Bom, o presidente da república ainda não deu qualquer sinalização sobre essa proposta, né, sobre o que pensa ou não, mas alguns aliados já indicam que o governo seria contra essa possibilidade, Luiz Felipe Dávila. O governo não vai entrar nessa, o governo vai ficar longe, assistindo da arquibancada, o problema é do legislativo, nessa hora vai deixar o legislativo se... Agora, o Segredo colocou uma coisa importante, eu acho que a medida passa no Senado Federal, mas não sei qual é o senso de urgência que Arthur Lira dará na Câmara, e isso pode sim afetar essas decisões. Mas o ponto é que decisões monocráticas vêm criando enorme desconforto no poder legislativo e na sociedade. E essa mudança de atitude para tentar fazer a corte constitucional, o STF voltar a ser uma corte constitucional, é algo muito importante. Nós estamos assistindo no Brasil, infelizmente, um crescer da insegurança jurídica por causa desta debilidade do Estado Democrático de Direito que é a interpretação das leis. Acabamos de falar aqui outro dia sobre as cobranças retroativas, decisões do Supremo Tribunal Federal com questões tributárias. Então, isso tudo coloca em risco o Estado Direito, a confiança nas leis, nas regras do jogo. É a aflição que os investidores têm de que as regras podem mudar ao longo do jogo. E isso é muito ruim para um país que precisa desesperadamente atrair investimento externo para fazer a economia voltar a crescer. E aí